Pessoal do cantinho de casa, aqui é o Marcio Hoje eu estou muito feliz, pois eu vim trazer uma técnica revolucionária para vocês Ah Marcio, esse negócio de batata de novo, todo mundo fala disso Depois de fazer vários testes, descobrir uma coisa incrível que funciona demais Você vai conseguir uma muda através de estaquia Que vai começar a produzir a partir de dois meses pessoal É isso aí, vai começar a florescer, vai começar talvez a dar frutos com dois meses Então pessoal, fique ligado até o final do vídeo para você entender a técnica E saber quão maravilhoso isso aqui é Então pessoal, desde já eu peço para você deixar o like aí Pois ele é o combustível que ajuda a gente e dá força para a gente continuar esse trabalho De trazer sempre conteúdo de qualidade para vocês Então chega de enrolação, vamos lá Você vai precisar pessoal, vai ser de uma batata inglesa comum mesmo Você pode picar ela em fatia, pode picar ela em rodela Então fica ao seu critério aí, a forma melhor que você vai poder fazer ela Deixar ela bem picadinha mesmo E vai reservar Pessoal, esse aqui é meu pezinho de amora portuguesa Vocês estão cansados de ver eu fazendo um vídeo no canal da produção dela E eu vou ensinar aqui agora para vocês o macete E você pegar a estaquia e fazer ela produzir muito mais rápido É lógico pessoal, nesse processo aqui que eu estou ensinando para vocês A frutifra mãe já tem que estar produzindo, senão não vai funcionar Ok? O que eu vou fazer? Eu vou partir aqui Uma galinha É muito importante pessoal, que você corte Faça um corte nessa posição aqui Vocês vão entender por que Ok? Esse galinha aqui eu já posso retirar ele Esse galinha aqui também eu posso retirar ele também Essa brotação aqui desse galinha eu vou até deixar E eu vou cortar as folhas Beleza? Aqui pessoal, tem um ramo do crescimento Se eu deixar ele dessa forma aqui, o hormônio do crescimento vai atrapalhar o procedimento Eu quero o hormônio da brotação Então eu vou cortar aqui o ramo do crescimento E vou cortar as folhinhas Ah, mas por que tem que cortar as folhas? Pessoal, você tem que cortar as folhas Porque as folhas fazem o processo de desidratação da planta Então é muito importante que você corte as folhas aí Agora prestem bastante atenção nesse processo aqui Pois esse aqui vai fazer toda a diferença O que você vai ter que fazer? Tem que raspar aqui a lateral Sem abalar a gema lateral Tá vendo que tem uma gema lateral aqui? Você não vai abalar ela não, tá? Vou fazer até um pouco assim mesmo Não tem problema Aí vai ficar assim o galinho O que você vai fazer? Aqui nessa terra, aqui nesse substrato aqui, pessoal Tem 50% de areia Areia grossa de construção E 50% de terra preta O processo de delenagem vocês já estão começando a saber Como que eu faço aqui dos vasos Você vai plantar ele aqui Deixar ele mais um cantinho aqui Ok? A partir do momento que você fizer isso aqui Você vai ter que regar imediatamente Pessoal, é muito importante que você preste muita atenção agora Não deixe de hipótese nenhuma essa planta aqui no sol pleno Você vai deixar ela em meia sombra aí Ela não pode pegar sol diretamente Então você vai reservar ela aí num lugarzinho Pra ela não pegar sol Aqui, pessoal Isso aqui é uma muda que eu já fiz o processo Já fiz o procedimento Olha aí pra você ver As amorinhas Já olha Olha pra você ver as amorinhas Ah, Marcia Aqui é um galho que você pegou e você enterrou aí Será? Vamos tirar ele aqui pra ver Tá muito duro Olha só pra vocês verem, pessoal Olha que coisa incrível Olha só que coisa incrível Vou dar uma limpeza nas raízes aqui Pra vocês verem Eu fiz questão de lavar as raízes Pra você ter certeza que isso aqui é uma coisa real Não é outra muda É a mesma muda Lembra das amorinhas que eu mostrei pra vocês? Pessoal, isso aqui funciona demais da conta, tá? Ô, Márcio Vamos lá Ô, Márcio O que tem a ver a batata com a história? Pessoal, eu fiz vários testes E coloquei na batata de sal Na batata inglesa A mudinha que eu mostrei pra vocês E eu não tive resultado, pessoal Eu fiz isso com sete mudas E eu não tive resultado A forma que eu tive resultado Que eu mostrei pra vocês aqui, ó Essa aqui Funciona demais Mas com que tipo de planta Que eu consigo fazer isso aqui Dá certo Os testes que eu fiz foram Eu não usei hormônio enraizador nenhum Vocês podem ver aqui Que eu usei só uma terra muito bem drenada Eu fiz esse teste aqui com limão E com laranja E deu muito certo Pessoal, eu coloco esses testes aí com batata Eu, infelizmente, não tive nenhum teste Mas a batata Ela não tem nenhum tipo de hormônio enraizador Na verdade, o que acontece É que a batata é muito rica em água O chuchu é muito rica em água também Então, pessoal O que você pode fazer com a batata aqui agora? Márcio, o que você pode fazer com a batata? Você pode fazer um refogadinho de batata aí, ó Com carne moída É maravilhoso Você pode pegar essa batatinha aqui E fritar ela também, pessoal Cozinhar e fritar esse pedacinho grandinho assim Fica maravilhoso também Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu não faço questão aqui de enganar ninguém Essa técnica não funcionou comigo Eu não estou falando que ela é mentira de forma nenhuma Mas comigo ela não funcionou E eu não tive sucesso Então eu não posso falar pra vocês Nem mostrar pra vocês uma coisa que Eu fiz e tive sucesso Sendo que eu fiz e não deu certo pra mim Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like aí Vem fazer parte dessa família do cantinho de casa Pessoal, o meu sonho Eu já falei pra vocês diversas vezes É que cada um de brasileiro aí Tenha frutífero de paixão Que ame de coração na sua casa aí Seja em apartamento Seja em casa Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado Aquele abraço Ótimo final de semana pra vocês Até mais Tchau, tchau